Fala galera, sexta-feira, última do mês, dia de Papo Conrad, aquele programa estendido que nós temos para falar de tudo que aconteceu na Conrad neste mês. E esse programa está recheadíssimo de coisas bacanudas. Vamos falar do primeiro podcast da Conrad. Pois é, é o primeiro de alguns que devemos ter no futuro. A gente vai falar também de curiosidades. O Luiz vai contar uma curiosidade de um álbum muito legal da Conrad, do Galvin e Haroldo. A gente vai falar também de um quadrinho que não é da Conrad. A gente dá dicas de quadrinhos aqui e neste mês vamos falar de Heartstopper para vocês. Vamos falar de AKK Mix, vamos falar de Bienal. Tem muita coisa nesse programa. Fique com a gente, esse Papo Conrad está só começando. Bom, e agora eu vou falar do primeiro podcast da Conrad Editora. Claro, é um laboratório ainda para a gente. A gente ainda está bolando o que mais poderemos fazer de podcasts da Conrad Editora. Mas esse primeiro é um podcast muito legal. O que a gente decidiu fazer? Um podcast de entrevista para falarmos de abalada para passear do Camilo Solano. Então, esse primeiro podcast da Conrad, que já está em todos os agregadores de áudio e que, inclusive, você já vai poder ouvir no nosso site. Então, entre o site da Conrad e lá você também consegue ouvir, mas tem no Spotify, tem outros agregadores de áudio. É um programa de entrevista com a Bianca Sakai, influenciadora, conversando com o Camilo Solano, autor de uma balada para passear, um dos lançamentos de setembro da Conrad. Então, ouça o nosso primeiro podcast, comente nas nossas redes, se você gostou, para a gente saber. E aguarde que, em breve, teremos outras novidades em podcast da Conrad Editora. E aí, gente? Sou o Luiz Andrade e hoje, no Curiosidades Conrad, eu vou falar sobre uma das coisas que eu mais gosto no catálogo da Conrad, que é o livro Desbravando Calvin e Haroldo à Exposição. Esse material maravilhoso aqui, para quem não sabe, e aí que está a nossa curiosidade. Tenho certeza que muita gente que adora Calvin e Haroldo não deve saber disso daqui, mas esse livro, que é o 18º, publicado pela Conrad aqui em 2020, ele é, na verdade, um catálogo de uma exposição. De uma exposição que aconteceu em Ohio, em 2014. É uma exposição que aconteceu na Biblioteca e Museu de Cartuns e Quadrinhos, Billy Ireland, na Universidade de Ohio State. O legal desse material, sabe assim, ele é maravilhoso para todo mundo que é fã de Calvin e Haroldo e do Bill Watson. Mas o legal é que ele já começa, depois do prefácio, ele já começa com uma entrevista gigantesca de 40 páginas com o Bill Watson. Para quem conhece esse artista, também sabe o quanto ele é avesso a entrevistas, a aparecer em público, né? Tanto que a gente tem poucas fotos dele por aí pela internet. E essa entrevista é muito legal porque ele dá muitos detalhes de coisas da infância dele, de quando ele começou a trabalhar num jornal como chargista e ele viu que não era, não ia dar muito certo naquele ramo. E, finalmente, quando ele começa a trabalhar com Calvin e Haroldo, né? Quando ele faz a sua criação e o seu, a sua estreia em 1985. E o legal também é que, como esse livro, ele é basicamente um catálogo dessa exposição, a gente vai ter fotos da exposição, uma exposição muito bonita de originais e também sobre a vida do Bill Watson e sobre a criação de Calvin e Haroldo como um todo. Mas a gente também tem alguns textos curatoriais, os textos que foram para a exposição, né? Que estavam lá mesmo, só que, obviamente, traduzidos aqui. E a gente também tem esses originais, né? Só com o manquinho do Watson, que foram para a exposição, foram aqui escaneadas e estão no livro. E você até consegue ver alguns detalhes da página, como algumas observações que o Bill Watson faz um cantinho ou alguma coisa que ele corrigiu ali com branco, né? Por cima. Então, esse material é maravilhoso, assim como todos os outros antologias que a gente já tem, também publicados pela Conde. Mas esse quadrinho aqui, esse livro, né? Que tem alguns quadrinhos, é indispensável para quem adora Calvin e Haroldo. E a gente também está publicando um novo livro do Bill Watson, apesar de ser bem diferente de Calvin e Haroldo. Não deixe de conferir aí os mistérios que, nesse momento, já deve estar disponível para vocês. Então, muito obrigado por terem assistido até aqui. Valeu! Oi, gente! Aqui é a Débora. E no bloco de hoje, vou dar uma indicação para você que, assim como eu, está Orphan de Boom, esse quadrinho maravilhoso, né? Que fala sobre o Ari e o Hector, que é, que você deve conhecer, Hot Stopper, que é a série de quadrinhos e também a série do Netflix sobre o Nick e o Charlie, que são um casal gay, jovem, assim, que está nesse no médio. E assim como em Bloom, você vê esse relacionamento super inocente deles, assim, florescendo. E no Bloom, o Ari, ele trabalha na padaria da família dele. E o Hector, que cursa a culinária, ele vai passar um tempo na cidade do Ari e começa a trabalhar na padaria com ele. E é aí que o Ari percebe que ele gosta, né? Da confeitaria, assim, também, e de ficar muito com o né? Então, né? De ficar próximo dele. E no Hot Stopper, o Charlie é um garoto gay que sofreu muito bullying na escola, assim, quando descobriram que ele era gay. E tem o Nick Nelson, que é um jogador de rugby, super famosinho, né? Popular da escola, que ele conhece o Charlie e começa a sentir uma coisa diferente, assim, por ele. Então, você vê. E no Hot Stoppers, a gente tem cinco quadrinhos até agora, lançados pela seguinte. E parece que o sexto vem aí mais pra frente, que vai finalizar a história. E a série da Netflix, no momento, a gente tem duas temporadas. A terceira lança em outubro, no comecinho de outubro. Então, daqui a pouquinho já vai lançar a terceira temporada. E a quarta temporada, que se tudo der certo, vem aí e vai finalizar essa história muito bem. E por falar em continuação, Bloom, esse quadrinho que a gente tanto ama, baseado em um boato real, o Bloom vai ter uma continuação, assim. O autor, né? O Kevin Panetta, ele colocou no Falecido X, faz um tempo atrás, que tava começando a trabalhar no segundo volume. Então, se você, enquanto tá, que nem eu, esperando, né? O Yacht, de Bloom, voltar. Dá uma chance também pra Hot Stoppers, tanto pros quadrinhos, quanto pra série, que você não vai se arrepender. Muito, muito legal. Obrigada, gente. E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou a Taki, estou aqui com a Elô. Oiê! E a gente vai falar dos lançamentos do mês. E o que está vindo por aí? Então, Elô, fala pro pessoal o que que está vindo. Qual foi o lançamento dos primeiros lançamentos de setembro? A Balada pra Passear, de Camilo Solano. Pois é, esse quadrinho é tão engraçado, mas tão engraçado. Eu vi muito, né? Nossa, eu acho que assim, acho que todo mundo da redação, né, morreu de rir, né, desse quadrinho. Exatamente. Nossa, ele é muito bom, muito bom. E acabou de sair um podcast, né, dele? Sim, um podcast com várias curiosidades sobre esse livro, né, com Camilo Solano, Bianca Sakai, muito bom, já tá disponível pra vocês assistirem. Pois é. Ou então, corram lá para assistir A Balada pra Passear. E quais são os outros lançamentos que temos esse mês? Olha só, a gente tem Centauros 2, esse mangá maravilhoso de Biosu Miyoshi. Eu amo esse mangá de paixão. Olha só que bonitão, vai ser comprado em três volumes. Nesse segundo volume, a gente vai ver a história do Tarenkasa, que é o filho do Koribari, e o Gonta, né, que é o filho do Matsukase. Ainda vai ter todo aquele conflito entre os humanos e os centauros, mas será que eles vão se dar bem? O que você acha, Elô? Ah, eu espero que sim. Eu também. Então, adquira já os centauros volume 2. E o que mais que tá vindo aí, Elô? Ah, isso aí é um mistério. Ih, é um mistério. O que que será, hein? Tu quer revelar esse mistério pro pessoal? Vocês guardam segredos? Vocês guardam o mistério? Ih, eu não sei, hein? Eu vou confiar, hein? Tá bom, confiando, confiando. Os mistérios de Bill Alterson e com constrações do John. Pois é. O Bill Alterson, ele é o autor das tirinhas de Calvin Aroldo. Esse é o primeiro trabalho dele depois de 30 anos. Então, isso aqui não é um quadrinho. Esse é um livro ilustrado. É, aqui é um livro ilustrado, né? Da flor. E ilustração aí na página, o texto aqui na outra. Pois é. Eles quiseram fazer uma coisa um pouco diferente, né? Nesse livro. Então, é uma fábula que é muito misteriosa. Sim. Eu sabia como é que é a história. Vou procurando aqui. E lembrando que ele é... São ações limitadas. Adquira o seu. Tá vacinando. Tem que comprar. Pois é. O nosso é exatamente igual a edição original, né? Com capa tecido. Olha só. Vem aí. A verdade é que te tecido. É que eu faço na mão aqui. Pois é. Pois é. Então, adquira o seu. Adquira. Temos lançamentos. Também temos. Vem aí. Temos um vem aí. Que é o Silêncio Tempestade do Vander Antunes. Olha só. Esse aqui é a nossa prova de revisão, né? Então, não é o produto final. Claro que vocês estão vendo aqui. São marcas de revisão. Então, o nosso quadrinho vai ser muito parecido com esse produto aqui. Então, ó. Ele é todo colorido. Ele é um baita quadrinho. Ele foi contemplado pelo Proak. E, cara. Esse livro é muito bom. Esse quadrinho é muito bom, né? O traço do Vander é muito bonito. Esse quadrinho. É animal o traço dele. Nossa. Tem uma história de cangaço. Foi da Mulheres Fortes também. Então, cara. Se você gosta. Se você gosta de histórias gerais, né? É um quadrinho que você vai gostar muito mesmo. Então, ó. Solange Tempestade já está em pré-venda. Então, corre para garantir o seu. Bom, e esse foi o nosso Pop Conrad. Espero que você tenha gostado de todo esse conteúdo que nós preparamos com tanto carinho para vocês. E, para encerrar, ainda vou comentar mais algumas coisas. A Conrad esteve presente na Bienal do Livro de São Paulo. A gente teve autógrafo do Camilo Solano com o lançamento da Balada para Passear. A gente teve autógrafo do Pedro Ivo, que tem dois livros do Cidadão em Comum e o quadrinho do Cidadão em Comum aqui na Conrad, né? Então, um foi na Taverna do Rei, o outro foi na Livraria Drummond, nossos parceiros na Bienal. E a gente ainda teve a venda, o pré-lançamento dos mistérios lá do Bill Waterson, que tinha na Drummond e na Taverna do Rei. Além disso, eu quero falar para vocês de uma grande felicidade a nossa. Nós fomos indicados a 15 categorias do Troféu HQMix, incluindo Melhor Editora. A votação já ocorreu, então a gente está aguardando ansiosamente para ver se conseguimos ganhar algum prêmio. São 15 indicações entre títulos da Conrad e nossos autores também. Por exemplo, a Benca Pinheiro foi indicada a Melhor Autora. A Regiane Braz, do Intime Vejo, também foi indicada como Artista Revelação. A Marília Mars foi indicada, então a gente tem autores da Conrad indicados e títulos da Conrad como Bear, como Intime Vejo, como A Guerra dos Gibis. Muita coisa legal, a Artista é indicada, Feliz Aniversário e Feliz Obituário. Tem muito quadrinho bacana da Conrad indicado, então agora ficamos na torcida. Espero que vocês fiquem na torcida com a gente para ver se a gente consegue levar algum desse prêmio que é o Oscar dos quadrinhos brasileiros. E por último, mas não menos importante, estamos muito felizes também de dizer que a coleta do Pedro Vó foi selecionada para participar da 14ª Bienal de Design. Foi uma escolha entre muitos títulos e a coleta foi escolhida na categoria quadrinhos, junto com alguns outros quadrinhos. Então, estamos muito contentes. Se você ainda não leu, leia a coleta. É um baita livro de jornalismo em quadrinhos falando sobre a coleta seletiva no Brasil. Esse foi o nosso Pop Conrad. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like aqui, é muito importante para a gente. Comente aqui no nosso canal. Siga a Conrad em todas as redes sociais que a gente está participando. A gente está no Instagram, a gente está aqui no YouTube, claro, como você está vendo a gente. A gente está no LinkedIn, a gente está no Blue Sky, a gente está no Threads. A gente não está mais no X, porque o X não está no ar, né? Mas todos esses outros você encontra a gente. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. E aí, gente, esqueci o meu nome. É tudo isso? Deixa eu falar. Deixa eu falar.